Bicho do céu, quando eu falo pra você que o Brasil é um país complicado, de difícil compreensão, você, você não duvida porque você sabe que é verdade mesmo, né cara? O Brasil definitivamente não é pra amadores. Veja você que história rocambolesca, que zona é essa que tá acontecendo na 13ª Vara Federal, aquela de Curitiba, aquela tão notória pela Lava Jato e o TRF4 lá de Porto Alegre. O tribunal que revisava as decisões, revisa as decisões tomadas nessa 13ª Vara Federal de Curitiba. O juiz Eduardo Apio foi afastado, não só afastado, foi completamente alijado da Justiça Federal por conta de uma história das mais esquisitas, cara. Ele teria ligado de um número bloqueado pro filho de um desembargador e esse filho do desembargador namora a filha do Sérgio Moro e é sócio do Sérgio Moro e do Rosângela Moro. É confuso? É confuso demais. Mas vamos tentar entender isso com calma. Fácil não é. Fácil não é porque a situação, ela de fato demanda um nível de organização de pensamento que vamos compreender aqui que a situação demanda sua atenção. Tem vários textos linkados aqui embaixo do vídeo, para que você... Ó, texto do G1, texto do Globo, texto do Poder 360, para que você compreenda, talvez lendo, mais ou menos a história. Mas vamos lá. O juiz foi afastado. O TRF4 afastou o juiz Eduardo Apio. Não só afastou, uma decisão muito dura, inclusive. Proibiu ele de entrar no prédio do Justiça Federal, seu trabalho. Mandou recolher os equipamentos de trabalho dele, o desktop, o computador que ele trabalha, o laptop que ele leva para casa e o celular. O celular não pessoal, mas o profissional dele. É para ser aprendido. E ele é proibido de acessar o sistema. Ou seja, não pode entrar lá no C e não pode acompanhar nada. Nada do que está rolando. Uma decisão muito dura, para quem sequer apresentou sua defesa. E veja você, o conselho lá da 13ª Federal, na verdade, o nome correto é Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse é o nome correto. O juiz Eduardo Apio tem 15 dias para apresentar sua defesa. Qual que é a complexidade toda da coisa que eu preciso falar para você? É muito difícil falar de certo e errado em algo que está essencialmente bagunçado. Ontem, o juiz Eduardo Apio deu uma entrevista para o Globo News, naquele programa Estúdio I, e falou um monte de coisa que, primeiro, na minha concepção de justiça, o juiz tem que falar pelos autos. Eu sou contra essa história de juiz ficar dando entrevista. E eu pensei isso há muito tempo, viu, cara? É lá na época do Minha Salão, eu já vi que uma certa espetacularização do judiciário estava acontecendo. Estávamos dando um aspecto pop a uma coisa que tem que ser técnica. E aí, novamente, tem uma dicotomia. Você vê que eu tenho que voltar lá atrás, cara, para compreender todo esse cenário aqui, e colocar para você a bagunça que estamos vivendo, a bagunça institucional que estamos vivendo no país. Se, por um lado, eu concordo que você transmitir julgamentos, você favorece uma publicização que, de acordo com aquele preceito maior das leis de transparência, a luz do sol é que combate o mofo da corrupção, por outro lado, atiça vaidades que impedem a justiça de exercer o seu poder contra majoritário. Deixa eu explicar isso melhor. Se, de fato, quando você vê como as pessoas estão julgando, como não acontece, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, tem problemas lá com isso também, viu? Você não sabe como votou o cara juiz lá nos Estados Unidos. As decisões saem de forma sim ou não, entendeu? Qualquer revisão, qualquer processo na Suprema Corte dos Estados Unidos é dessa forma. No Brasil, não. Tudo filmado, nós sabemos o nome de cada ministro, sabemos o posicionamento, tal, não sei o quê. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que inibe a luz do sol, ou seja, a visão da sociedade, da opinião pública perante o que acontece, inibe coisas debaixo do tapete, coisas por debaixo dos panos. Por outro lado, atiça um sentimento muito perigoso para o judiciário que é a vaidade, o ego. Eu sou de um tempo que a gente não sabia. Me recordo quando eu comecei no jornalismo, não sabia direito o nome dos juízes, não, cara. Era decisão do Supremo, tal, não sei o quê. A partir do mensalão que isso se popularizou. Ficamos sabendo o nome dos ministros, os posicionamentos, marcávamos a pessoa, conhecíamos o rosto. Isso atiçou a vaidade de magistrados país afora. A lava jato é fruto direto disso que aconteceu no mensalão. E naquele momento eu já criticava a espetacularização da notícia. Espetacularização do judiciário, dos tribunais. Isso atinge seu ápice, por exemplo, numa entrevista como ontem, lá no estúdio I do Globo News, onde o juiz Eduardo Apio está lá, dando opinião, comentando sobre questões e falando. Veja você, o protesto mais cretino da história, que ele colocou sua assinatura dentro do sistema judiciário como Lula 22, uma contração de Lula 22, como um protesto. É o protesto mais imbecil da história da humanidade esse aí. Você vai protestar contra uma injustiça que ele achava cometida contra o Lula, você sendo juiz assinando no próprio sistema as iniciais de um candidato ou de alguém que você considerava politicamente injustiçado? Velho, que protesto cretino, convenhamos. Mas também, se é um protesto cretino e ele se enrola quando começa a dar entrevista, quando começa a falar suas opiniões político-partidárias que se trata disso, evidentemente, do lado também, do lado de lá, né, cara? E o Apio foi quem? Recolocou no debate público aqueles três nomes que amedrontam, que fazem o Sérgio Moro se borrar de medo. Rodrigo, Tacla, Durand. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você, que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha. Me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal. Sim, estamos ali na berola dos 20k. 20 mil inscritos, muito obrigado a você que diariamente está por aqui. Muito obrigado a você que está inscrito. Se você não se inscreveu, se inscreve agora. Vai lá, cara, faz isso. Já deixa o like esperto, o like baroto, o like que fortalece, que é importante demais. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, é muito simples, é muito barato. Três reais e você entra no clube de membros. Sim, a partir de três, três míseros, patéticos, módicos, cretinos, pra você, mas que representam muito pra mim reaisinhos, você me ajuda a manter o trampo rolando redondinho por aqui. Muito obrigado a todas e todos que são no clube de membros. Vocês são fantásticos, sensacionais. Agradeço de coração o apoio, a colaboração de você para o jornalismo independente que pratico aqui no YouTube. É muito importante mesmo, cara. Muito obrigado pela colaboração. Assim como agradeço. Primeiro, no aspecto macro, as empresas que apostam, investem, patrocinam o jornalismo independente praticado aqui no YouTube. Exemplo, um nobre, grato exemplo, a H3 Eventos e Tecnologias. Se você ainda não está ligado, a H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Sim, o seu evento vai mudar de patamar com a H3. Por quê? Porque os caras têm alocação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais. Então você precisa fazer um evento de pequeno, médio ou grande porte. Tanto faz. A H3 vai lá, o Herbert vai lá analisar a estrutura do espaço físico que você quer fazer o seu evento, analisar a sua demanda e vir com a melhor e mais barata solução tecnológica. Então, você vai precisar alocar um telão de LED, você vai precisar de uma sonorização massa, redonda, que atenda com perfeição quem está ali, mas também quem está em casa, porque às vezes você quer fazer uma live, você tem que ter uma luz bonita para fazer uma live. Eles têm a melhor informática, a melhor internet, os melhores produtos, os melhores serviços, no melhor preço do mercado. Está duvidando, meu filho? Peça um orçamento e confira. H3 Eventos e Tecnologias. Insisto, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado, H3. Muito obrigado pela presença. Você que geralmente está por aqui, já deixa o like. Vamos voltar a essa história, que eu já dei o contexto da espetacularização, que eu não gosto, que o Eduardo Apio também faz uso, mas, como falei, a gente tem um marco, uma inversão ali quando a TV Justiça começa a transmitir ao vivo, e isso com as redes que entram nos cortes, porque antes era muito segmentado, era um trem de TV a cabo, os negócios não popularizavam, mas com as redes sociais e com a possibilidade dos cortes e isso passando nos jornais, nos telejornais e tal, isso deu um aspecto pó para a justiça muito ruim e os juízes entraram nessa. Eu não gosto, por exemplo, de juízes do Supremo comentando as coisas como Gilmar Mendes faz direto, como o Barroso faz direto. Para mim, a postura mais sóbria do judiciário hoje é da Rosa Weber. É que eu mais admiro, nessa perspectiva, de como um juiz, no meu entendimento, deve se portar. Mas olha, Eduardo Apio não teve um comportamento em nada diferente do que Sérgio Moro fazia, e mesma coisa em relação ao Ministério Público também, embora ele entenda que o Ministério Público tem um quê mais de teatral, porque apresenta denúncia. Então tem ali uma defesa, eu acho que o Ministério Público se permite um pouco mais, embora tenha que voltar para a caixinha também, na expressão de Ciro Gomes. Já fiz a crítica. em relação à postura do Apio. A partir daí, a história, cara, é muito rocambolesca. Liga, um número bloqueado, um servidor se identificando como da Receita Federal, da parte de saúde, questionando o João Eduardo Barreto Maluchelli, que é filho do Marcelo Maluchelli, certo? Marcelo Maluchelli é desembargador do TRF4, desembargador do TRF4. Seu filho, João Maluchelli, namora a filha do Sérgio Moro. O João Maluchelli é sócio do Sérgio Moro e da Rosângela Moro, você está entendendo a rede. O João Maluchelli, 28 anos, namorado da filha do Sérgio Moro, recebe uma ligação do número bloqueado, perguntando numa conversinha das mais esquisitas sobre uma questão de uma devolução, sabe aquele débito que a gente faz no Imposto de Renda lá relacionado à saúde? Então ele, como dependente do pai, teria um débito do Plano de Saúde da Justiça Federal e a voz seria do Eduardo Apio. Encaminhou-se esse áudio, ele grava a ligação, encaminhou-se esse áudio para a Polícia Federal e numa identificação ali de vozes, diz que é muito provável que seja do Eduardo Apio mesmo. Aí, convenhamos, o Eduardo Apio fez isso pelo amor da Santa Virgem Maria, ligar para qualquer um fingindo ser outra pessoa, inventando o nome de um servidor, igual depois se provou. E o cara tem a sagacidade de gravar. a gente vê o vídeo, outra pessoa que grava, se ele conversando, e assim, uma conversa, ah, é? É, fala aí! Não sei o quê. Bicho, parece aquele estranho do Hermes Renato. É inacreditável que a gente esteja falando desse nível de... E eu nem estou falando se está certo ou está errado, cara, porque se o Eduardo Apio fez isso mesmo pelo amor da Santa Virgem Maria, cara, talvez tenha que ser exonerado mesmo, isso vai batendo no CNJ. Mas é muito esquisito, é rocambolesco demais o cara fazer isso. Mas o cara vai lá também e me assume que coloca Lula 22 no sistema da Justiça Federal. Vocês viram que está tudo errado? Vocês percebem o nível de doideira ou lamentável nível institucional que temos na Justiça Brasileira? E a Lava Jato não é nada imune, é isso não, cara. São filhotes, sabe? Se igualam caso essa postura do hábito seja confirmada mesmo. Agora, que é muito esquisito vir com essa contundência toda em cima do Apio no momento em que ele recoloca no debate público o Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, só para te lembrar quem que é o Tacla Duran, é aquele advogado Aldebrecht que, segundo ele, teria sofrido um pedido de Sérgio Moro por meio do sócio da Rosângela Moro no escritório da advocacia de 5 milhões de dólares para não ser enrolado na Lava Jato ou para ter benesses numa delação premiada. Ele teria pago 600 mil dólares e aí se arrependeu e caiu fora. Mas ele teria pago 600 mil dólares de corrupção, de venda de sentença relacionada a Sérgio Moro. Percebam. É uma teia familiar, uma teia que tem uma questão de venda de sentença, olha a gravidade disso, e tem uma questão de uma articulação política de alguém que se colocava como um revisor do Lava Jato, falou que ia começar o Lava Jato 2.0. E na mesma semana em que ficamos sabendo que tinha espionagem, sim, gravação ilegal dentro da cela de Alberto Youssef. Vocês percebem o nível de zona completa que estamos metidos? Vocês entendem porque o Brasil realmente é uma zona completa? Nesse caso que a gente vai ter que aguardar, a gente não sabe o que falar. Fora a convicção da zona institucional em que estamos, por isso não dá para falar mais nada. Não dá para garantir que o comportamento do hábio, do hápio, perdão, foi dentro da lisura que se exige do judiciário. O comportamento de Sérgio Moura e Dallonha já sabe há muito tempo do tipo de gente que eles são. E o TRF4 também vai ter que se explicar. são muito promíscuas as relações todas. E convenhamos, se isso aqui aconteceu mesmo, se o juiz ligou para gravar o filho do desembargador, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui está só o golpe de Itaubaté aqui. Pelo amor de Deus. Eu quero saber a sua opinião. Você entendeu o quão rocambolesca é a história? e o quão absurdo é tudo isso? Quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. Que zona é essa, meu filho? Tenta me explicar. Vamos aguardar. A gente tem que aguardar os próximos passos porque até o momento, cara, está tudo muito esquisito. É só o que eu posso te dizer. Comentários na fita. Chegou até aqui, like. Joinha esperto, joinha maroto, joinha que fortalece e joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou agora o seu like. Joinha agora, meu filho. Por favor, like na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei lá atrás do Clube de Membros e tem o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Ei, valeu gorjetinha na fita e tem o Pix. pablocosta arroba gmail.com Pix, 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 Pix. Manda o seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado youtuber do Brasil, meu filho. Como eu falei, tem matérias aqui embaixo para você ler, entender melhor, com mais profundidade porque é difícil só falando você entender. É muito rocambolesca a mesma história e a certeza é que a zona institucional brasileira ela é gigantesca. Rapaziada, uma ótima terça-feira e eu termino com um clássico. É nóis. e eu termino com um clássico. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.